Nós dois Tanto Cássia como Acho que eu Foi um dia muito puxado Eu não consegui parar Eu terminei de tomar banho Era 6h35 E aí a gente jantou Em 15 minutinhos Então Estou muito cansado E isso me lembra Me lembra Me fez lembrar o Francisco Porque Essa era a rotina dele Ele queria que o tempo Rendesse Então ele entrava em uma reunião Ia para outra, ia para outra E às vezes depois que terminava tudo As pessoas procuravam por ele Porque queriam conversar Um tinha um problema O outro estava com problema de saúde O outro estava com problema com a mulher O outro com o filho E aí às vezes ele ficava Até 11h30, meia-noite Ia dormir Quando era 2h30, 3h Estava levantando Umas vezes Então hoje eu percebo Que era daquele Aquele esforço tremendo Que ele fazia Também E que É óbvio Que se você também recebe Eu acho que uma energia Para dar conta disso Mas que ele de fato Tinha como valor E ele propunha isso para a gente Que para mim Eu nunca entendi Nunca consegui E acho que nessa vida Estou longe de chegar perto Mas que ele chamava Da incansabilidade Da incansabilidade O poder de ser incansável Ou seja Quanto mais cansado ele estava Mais ele fazia E aí você ultrapassa Aquele limite Que eu acho que os atletas Conhecem Que tem um ponto Que a partir dali Você Até melhora o teu desempenho Recebe ajuda Eu não sei dizer Mas às vezes ele treinava A gente Isso Ele tinha que começar A trabalhar em alguns serviços Já ficava de olho E na hora do almoço Está chegando a hora do almoço Está chegando a hora De dar uma paradinha E aí ele Vamos terminar aqui Primeiro Depois a gente almoça E aí quando Principalmente em alguns multidões Quando ele estava Quando a gente estava assim Só entre algumas pessoas Mais internas Obviamente ele não faria isso Num ambiente Assim com as pessoas da cidade Com as pessoas novatas Mas era um desafio Quando ele reunia Os três, quatro Assim para passar o fim de semana Com ele Ou no Asha No meu tempo Ou depois lá na fazenda Na grande síntese Não era difícil Você já Emendar o teu almoço Com o teu jantar Porque você ia terminar Lá tudo mesmo Pelas quatro Da tarde Aí ia tomar um banho Aí quando você ia fazer o lanche Ele já comia rapidinho Ia para a sala Estava acabando o lanche Ele dizia Francisco está chamando Para uma reunião E aí essa reunião Às vezes ia até Nove da noite Aí ele dizia Ninguém é doido De querer comer Para ir dormir Então Toma um chazinho E vamos dormir E aí Hoje eu senti Esse cansaço Que eu me lembrei Então achei Mais Entrando para o nosso Tipo de hoje Para que a nossa Reflexão É sobre A experiência É sobre a obra A vida dele A dedicação Cidadarma A gente precisa Terminar de assistir Aquele vídeo Que nós começamos Na semana passada E eu vou deixar Vou puxar um minutinho Antes Só para a gente Assim Lembrar O contexto Então eu vou Compartilhar a tela Falta pouco Aí a gente tem Tempo hoje De discutir Porque nós não tivemos Tanto tempo assim A semana passada Semana retrasada Aí hoje a gente Termina esse vídeo E quem sabe Um pouco Do outro vídeo Eu vou compartilhar A tela então E Aqui Não Aqui Ah Compartilhei errado Deixa eu parar Estou tão cansado Que hoje eu estou Compartilhando Até a encerrada Na verdade Eu quero Compartilhar Essa tela Estão vendo A tela do vídeo Né? Eu vou Tocar Para ver se estão Ouvindo o som Se tiver ouvindo o som Faz um positivo E eu deixo rodando Tá? Deixa eu só ver Se o volume está bom Aqui Peraí Vou aumentar logo Deixa eu ver aqui também Aqui está alto Tá bom Eu não estou ouvindo não Eu também não Tá bom Então Então Tá bom Tchau 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 se eu me disser meu nome vai adiantar alguma coisa não eu estou ouvindo agora sem nome pronto só um minutinho vocês vão perceber que essa segunda parte do vídeo eu não sei a razão deu eco quando eu gravei eu tentei corrigir em parte mas não consegui mas acho que dá para a gente entender agora eu preciso saber, o volume está muito alto ou está bom? está bom? depois eu entro no Cidadão e olha quem eu encontro esse esse homem do Zóio Grande que me dá cada prensa que graças a Deus me imprensa o tempo inteiro fico observando e diz eu estou aqui que eu quero ver como é que você vai fazer diante disso se ele persiste esses anos todos é porque mesmo errando eu devo ele deve aprovar alguma coisa que eu faço esses anos todos eu sei que eu errei isso eu sei mas o conjunto da obra como é o termo atual o conjunto da obra parece que satisfaz os mestres sabe que nunca se separou de mim nunca sempre me orienta me intui me encoraja quando eu estou recebendo pressões de alguém ou de alguns grupos ele me enfrente não tenha medo de ninguém queira é perder a sintonia com a verdade mas o resto se habitue a perder o resto de gente se habitue a perder eu me lembro da hora que eu recebia circular de si vajera eu me sentei lá na areia branca num tronco que tinha na casa de farinha que era defronte do templo de Mitra Deva me sentei no tronco pra ler a circular e quando eu lia aquela circular que vi o nome de Srivágen eu quase me enlouqueço eu quase me enlouqueço e aí ele apareceu e disse oh quer dizer que vajera é mais importante do que a verdade por que você se deixa dominar por um estado tenebroso de confusão mental ao ponto de duvidar de você mesmo eu digo eita amigo danado que eu e é até hoje é do mesmo jeito grandes momentos da vida tá lá mais calado mais calado do que outra coisa mas a simples presença dele me encoraja a não sair do caminho então é o que eu mais prezo na vida é por essa amizade amizade do povo das gentes eu hein elas vêm elas vão embora eu já me acostumei que é assim mesmo eu já me acostumei que é assim mesmo então eu quero dizer a vocês que a nossa vida nós devemos ter uma meta todo mundo fala de meta a minha meta é um dia dizer ei vai ajudar a esse mundo de gente do mundo porque eu preciso mais de ajuda porque agora eu estou sintonizado com uma coisa que eu tenho certeza que ainda que primariamente mas a minha vida é evolutiva eu não construo com as mãos e destruo com os pés isso é a minha meta se essa meta vocês acham ela pouca coisa pra mim eu depois que realizá-la eu posso morrer eu não estou ligando mais pra nada pra mim pra meu tamanho pra minha evolução isso é uma grande coisa uma grande coisa ter alcançado isso eu não vou desmanchar pra fazer e eu mesmo desfazer como eu vejo a vida inteira na vida das pessoas isso pessoas nobres realizam nobres ações e do menos espero elas estão destruindo tudo eu não quero mais isso não eu não alcancei isso não sabe mas com a força que eu procuro isso eu tenho certeza que eu vou alcançar porque quem procura acha quem bate nas portas do coração ele se abre eu tenho certeza disso então eu posso alimentar a esperança dessa realização eu posso eu posso eu sei que a minha vida trabalho como um governado em tudo mas é como se eu fizesse tudo e sim pra minha vida material é uma coisa tão simples tão simples consertar motor plantar macaxeira plantar batata doce fazer queijo fazer isso fazer aquilo tudo isso aí eu tiro de letra eu não acho nada de complicado eu acho até uma coisa tola demais e nada disso me atrapalha na minha música nada nada me atrapalha nada me atrapalha eu faço tudo e vejo que me atrapalha muito pelo contrário com Deus eu realizo as minhas obrigações materiais muito melhor do que eu fazia antes quando eu não não tinha na minha vida essa percepção não vejo vejo nada eu reclamo a vocês que que o trabalho tá me impedindo a minha a prática do que eu conheço eu é no trabalho que eu pratico como é que eu vou reclamar de uma geneira dessa eu a oficina é a vida material é lá onde eu pratico é aí mesmo na vida material onde eu vou alcançar a síntese eu vou alcançar a transcendência nela portanto eu não quero me afastar dela como sou doido me afasto da vida material e aí passo a ter uma realização falsa totalmente falsa eu quando eu vier a falar de realização eu tô falando de uma realização sabe genuína quando eu falar de liberdade eu estarei falando de uma liberdade genuína portanto eu tô falando tudo isso pra dizer a vocês esse meu ideal que eu pretendo minha vida sabe e que vocês aprendam entrei três meses pra cá de quatro meses pra cá eu só falo de impessoalidade impessoalidade é só no que eu falo o povo já deve estar enjoado de me ver eu falar de impessoalidade mas é o que eu vou falar é disso porque ao dravá do coração sabe o que é a dravá fechadura a fechadura a fechadura de antigamente não é não é a de hoje agora muita gente não sabe do termo tem nada de antigamente ainda hoje é o dravá agora muito pouca gente sabe dessa palavra mas o mestre moria adora a palavra ao dravá então eu estou eu para abrir eu abri ao dravá do coração a chave de ouro é a impessoalidade eu estou vendo isso clarissimamente e me dói muito de ver eu esses anos todos enfiando chave de cobre chave de ferro chave de madeira chave de tudo eu já enfiei nessa outra e ela não abre só abre a chave de ouro e a chave de ouro o material é a impessoalidade pronto acabou então estou atrás estou construindo essa chave estou falando dessa chave pode ter certas coisas da instituição que vive Nossa Senhora eu estou prevenindo tenho prevenido portanto como eu estou prevenindo ninguém tome como surpresa mas ninguém toque na universidade do coração ninguém toque nisso olha que eu estou prevenindo porque eu sou capaz de coisas que ninguém nem imagina ninguém toque nisso toque em tudo toque em tudo mas tocar numa coisa dessa que eu tenho vindo esses anos todos pra construir chamei um bocado de gente e ninguém nunca se interessou em pensar comigo nesse assunto todo um esforço imenso para materializar e sei que estou materializando que eu estou vendo que eu estou vendo então o aviso está dado ninguém ouze transgredir as leis que regem este empreendimento ninguém ninguém se você se você pensa o que me dá dentadura você vai fazer alguma coisa contra a universidade do coração e eu vou ficar calado você está enganado eu arranco a dentadura agora e lhe devolvo falando para você porque confio em você mas muitos aqui pensam que eu tenho rabo preso alguém tem ou não viu tem ou não não tenho de jeito nenhum eu para decidir uma coisa num instante e se o mestre eu já conheço a cara dele eu já conheço a cara dele eu já sei quando ele está ali só contemplando aprovando para para curtir a realização daquela ação eu já conheço é possível que eu não conheça um amigo dessa natureza não eu conheço então é assim né me preocupado de muito sabe estou muito doente por exemplo hoje é o dia que eu estou o mais doente é hoje mas eu estou tão doente tão doente estou aqui espero que dê tempo deixar as coisas tão bem tão bem fundadas que ninguém depois da minha morte tenha coragem de desmanchar quem tiver essa esperança e já estiver orando para eu morrer pare com essa oração pelo amor de Deus que eu só vou morrer não é por causa de oração de ninguém pela vontade de Deus porque eu estou me achando hoje o dia mais doente da minha vida mas eu não tenho nenhuma certeza que não vou viver ainda 20 anos não tenho não tenho eu não tenho mas posso morrer amanhã morrendo amanhã eu acho que não vai ser amanhã porque as coisas não estão ainda bem fundadas nós estamos aí mudando os estatutos graças a Deus o estatuto está sendo mudado e o estatuto está sendo mudado para adaptar certas coisas para que a gente realize essas coisas da prefeitura quem estiver pensando nisso está muito enganado eu vou dar uma travada no estatuto de uma tal forma que ninguém vai destruir isso aqui como destruir o astro ninguém vai ninguém vai eu estou no meu quarto modificando umas coisas e vai ser tudo estabelecido de um jeito que ninguém vai manifestar opinião pessoal viu ninguém ninguém vai não se incomode que ele não tem autorização para falar as mudanças que vão ser feitas umas mudanças de funcionamento dos objetivos tem gente aí trabalhando para fazer mas as espirituais quem vai fazer sou eu e o mestre para amarrar as coisas de um tal jeito que eu quero ver quem é que vai destruir essa coisa que eu tenho absoluta certeza sabe que é uma coisa muito importante para a humanidade eu sei que é e é por isso que eu você o guardião disso tem ninguém graças a Deus não tenho aqui amizade com ninguém para eu estar intimidado e decidir pelo que precisa decidir eu não tenho tem tem não cultivo com nenhum de vocês absolutamente nada que eu me sinta de rabo preso para não poder decidir o que tem que ser decidido se necessário for portanto está dito a vocês o que eu queria deixar muito explícito que mais uma vez vou repetir quando se trata da universidade do coração reúna vocês todos dê um golpe de estado e tente ser contra tente para vocês ver se vocês podem não só de uma Rousseff não mas estou sugerindo a vocês a dar um golpe de estado vá ver tente para vocês verem uma coisa mas vai acontecer eu estou advertindo que não aconteça porque você não sabe nem as consequências deste ato inglória que é perturbar o plano dos mestres neste momento pronto é só é só por hoje ninguém aqui é doido todo mundo é inteligente sabe todo mundo é inteligente portanto abra os olhos acerte a pisada preste atenção no serviço saiba que vocês não estão em lugar qualquer saibam que acima da vontade de vocês está a vontade dos grandes da hierarquia se lembrem disso e não é a primeira vez que eu digo isso a vocês eu não eu não eu não é a primeira vez eu já disse isso inúmeras vezes inúmeras inúmeras vezes eu já preveder isso emúmeras 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 Todas as... Ele te chamou? Pronto. Essa segunda parte do vídeo, bem mais forte, uma época em que muita coisa estava sendo definida em relação ao projeto da Universidade do Coração, as mudanças do estatuto, e ele fez uma série de referências históricas, inclusive ao processo que ele enfrentou desde o início, a experiência com o Strivagem e tudo mais. Então, queria saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa ou sobre essa parte, ou sobre a parte anterior do vídeo. O Hummich, para quem ele estava falando? Ele estava falando para os membros do Shudadharma, que estavam presentes ali, que eram simpatizantes, membros mais próximos, e o corpo de diretores da instituição, que são constituídos pelos emissários e aqueles que se consagrariam. Aliás, aí acho que já tem consagrado, não tenho certeza. Precisa olhar a data. Como o Guindana Data, que são os instrutores religiosos, foram primeiro dois, depois mais três consagrados. Aí eu não lembro ainda se existia ou não. Mas era o corpo de diretores da instituição, mas as pessoas assim mais próximas, que estariam envolvidas com a condução do projeto. Aqui ele falou algumas vezes, antes ele já tinha mencionado, várias vezes ele disse que estava próximo de morrer, próximo de morrer, depois ele melhora. Então, por isso que ele diz, olha, eu sinto isso ao mesmo tempo, depois eu melhoro. Então, são os mestres que decidem, eu não tenho a menor ideia. Mas eu tenho que me apressar, porque eu já tentei deixar isso na mão, ele vai mostrar depois. Uma outra aula eu passo um outro vídeo, ele dizendo que precisava fazer essa experiência, de se afastar, para que os outros conduzissem a instituição. E foi um desastre no início. Ele se afastou mesmo e voltou. E aí ele percebeu que ia ser muito trabalho, precisava amenizar um pouco a carga dos demais, encerrou o projeto mais crítico, que era o projeto Reviver, continuou essa preparação, tomou uma série de medidas, consagrou os guinanadatas, mudou o estatuto, até que aconteceram as coisas que a gente sabe. E o que a gente percebe é que, de fato, ele foi muito bem sucedido com tudo o que fez, porque a gente percebe que as pessoas que estão lá estão dando conta do recado, de alguma forma. Estão sofrendo muito, estão apanhando muito, estão crescendo muito rapidamente, que é uma dificuldade incrível. Mas eu só lhe dar uma sapeadinha, numa reunião ou outra essa semana, comparado com reunião de um mês atrás, eu tenho a impressão que se passaram uns 10 anos. Só de você ver a mudança de comportamento, de atitude, na energia da fala das pessoas, percebe que alcançaram as realizações, ou seja, estão começando a encontrar o caminho que é o que ele gostaria que fosse tomado. Bom, está bom, legal. Você sabe dele? A Cássia, acho que tem... Eu tenho notícia também, mas minha memória é pior que a dela. Acho que ela pode falar. Ele está na mesma situação, Rito. É. Às vezes, assim, na reunião de segunda, a Cristina também estava, que a Lia falou alguma coisa, mas que parece que a oxigenação tinha baixado um pouquinho, mas ela falou que as pessoas estão tendo muitas experiências com ele lá, mas em termos de saúde, acho que está mais ou menos na mesma situação, embora eles saibam que o tumor continua progredindo, né? Então, é difícil mesmo. Não sei se a Cristina ouviu mais alguma coisa, Cristina, que eu sei que você está participando de outras reuniões também. Então, boa noite, boa noite a todos. Então, pelo que eu ouvi nessa reunião que Lia disse, parece que ele teve, assim, uma recaída, né? É. E aí eles chamaram os responsáveis pelo home care, né? Os médicos, e tiveram que ir lá, que socorrer, assim, né? Entre aspas, né? Porque se uma coisa, a gente sabe que a situação dele é grave. Gravíssima, né? Mas ele teve uma recaída, aquela que a Lia falou. Por esses dias, me parece que foi sexta ou final de semana, não é? Que baixou a oxigenação, não é? Isso, aí depois estabilizou, mas ele ficou mal, assim, né? No estado pior, né? Pelo que eles falaram. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta também. Essa circular que ele recebe, Siribágera, é referente a qual assunto, Rubens? Eu sei que é coisa mais, assim, interna e tudo. É um assunto muito delicado, mas ele tornou isso mais ou menos público. E eu não tenho problema de falar agora, não. Mesmo sabendo que esse vídeo pode alcançar, inclusive, os outros achas, né? Mas faz parte da história. E eu acho bom quando a gente abre os arquivos, abre os processos e traz a verdade à tona. Na verdade, essa circular, ela foi movida por uma série de calúnias, organizadas pelos... Não vou citar nomes, mas alguns dos principais guinanadatas do Brasil e do Chile, pedindo para que Siribágera o excomungasse, vamos dizer assim. E eu conheço muito bem Siribágera, sei das estratégias dele, né? Então, Siribágera impingiu essa dor em Francisco. Ele disse, olha, está aqui, ele disse. Está aqui o que estão dizendo de você. Eles falam isso, 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 isso. E eu assino. Então, essa espécie de admoestação. Mas é claro que não levou em frente o processo, né? Mas, em seguida, em paralelo, ele estava tendo experiência espiritualmente em sonho com o próprio Siribágera, explicando para ele a situação que ele chegou a mencionar, e com o Strijanarda, dizendo o que você espera. Escolher um caminho, o que você quer? É, entendo. Você quer trilhar esse caminho mesmo, né? Ou seja, que vai, de alguma maneira, não ter o reconhecimento nem daqueles que, entre aspas, seriam os seus companheiros de jornada, né? Por quê? Porque a vida espiritual é assim. Então, para ele, isso foi um... Ele não tinha essa experiência das instituições onde ele tinha passado, não fazia parte do avanço dele, né? Então, balançou muito isso. Eu entendo, mas... Não só ele, com as pessoas próximas dele, né? Então, ele se afetou o grupo todo. A decepção com a própria instituição foi tão... Com a instituição externa, né? Com essa instituição, que hoje em dia eu entendo que é uma espécie de lugar de aprendizado, mas que não é a verdadeira instituição, porque a gente descobre isso depois que tem outras experiências com membros de uma outra esfera da instituição. Mas, enquanto isso não acontecia, eu desenvolvia... Não vou dizer que foi o responsável político, que estava no meu carbo, mas eu passei a ter crises de pânico e susto tão grande a partir daí. A partir da decepção que eu tive com a instituição externa, dos instrutores religiosos, dos estudantes religiosos... Entendi. Ô, Rubens, eu gostaria só de comentar uma coisa aqui e passar a palavra. Então, apesar de tudo isso que ele passou com a instituição externa, você vê que ele mantém um estado da busca pela verdade, igual ele fala no vídeo, eu achei isso muito forte. E tudo que a gente passa na vida está me remetendo muito àquele guita de sete versos. Inclusive, eu estou ouvindo ele muito na voz de Francisco. Você até colocou na reunião dos Guinanadatas. Então, Arjuna, você está em um estado de confusão por falta de equanimidade. Então, eu acho que essa equanimidade ela é um estado, para mim, superior até o desapego. Você tem que estar desapegado primeiro, para depois você aceitar as coisas como elas são, como elas nos apresentam. Então, porque as coisas elas vêm exteriores até você, para te desestruturar. Mas quando você está, de fato, ligado às coisas do alto, e aprende a aceitar essas coisas, que aí, para mim, é equanimidade. Então, elas vão te afetar, claro, porque nós somos seres humanos. mas você, quando você tem essa aceitação, poxa, isso está vindo até a mim, mas espera aí. Eu estou ligada lá. Eu estou em busca de outra coisa, de um ideal muito maior. Então, eu preciso me assentar e ver. Então, essa palavra está sendo muito cara para mim. E eu gostaria imensamente que você que me apresentou aquele vídeo da perfeita alegria, aquilo ali, acontece tudo com o seu corpo material, frio, fome, sede, e você tem que aceitar. Porque você está em busca de um ideal superior, em busca do real, do supremo espírito, entendeu? Então, é isso. Acho muito bonito isso. E eu tive uma experiência muito forte com o Francisco, e foi exatamente no dia que eu acho que ele adoeceu, que estava pior. porque quando eu perdia a minha mãe, eu sempre pensava, senhora, meu Deus do céu, que eu perder a minha mãe, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E Deus foi me preparando passo a passo. Ela ficou 65 dias hospitalizada e, por fim, depois ela foi para o CT e ninguém ia no CT. E meus irmãos não tinham coragem, eu que tinha que ir, eu que tinha que ir. E aí eu ia, sei que teve uma noite que eu pedi às irmãs dela e aos irmãos, que eu já tinha ouvido que ela era mais jovem de todas, que intercedesse junto a Deus e Jesus para levar ela. Quando eu aguentava ela sofrendo mais. E aí eu fui para a casa do meu filho e eu fui pensando muito em Francisco. Eu fui orando, 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 e falei, oh meu Deus, eu não sou de... Primeiro eu quero agradecer muito por ter conhecido ele, porque o Francisco é assim, é a presença marcante de um verdadeiro mestre. Eu olho aqui, eu não conheço Francisco, conheci Francisco durante muito pouco tempo. Aí eu fui abrindo meu coração e agradecendo por ter conhecido ele. E depois eu fui conversando com Deus, como se eu estivesse conversando com a minha mãe, sabe? Sabe, Rubens, Cassio, e Donor Dinho e Rito. Até que pô, nós estamos sendo egoístas de segurar o Francisco conosco, sabe? É claro que Deus que sabe a hora que ele tem que partir. Mas às vezes as pessoas estão muito apegadas e não deixam ele partir, sabe? Então, assim, aí eu fui falando, fui pedindo desculpa, porque eu sei que quem dá a vida é Deus e só ele que pode tirar. Mas, será que não cabe a gente lá no fundo do nosso coração e falar, poxa, será que não está na hora, sabe? Aí, não, na verdade, eu fui pedindo a Deus para não deixar ele sofrer. Eu falei, puxa vida, ele ajudou tanta gente. Então, assim, não permita que ele sofra. Fui falando isso, fui falando isso. E chegou lá no meu filho, eu tive a resposta, eu fiquei assim de cara, eu falei, meu Deus, eu não acreditei, até chorei. Meu filho passou por uma situação muito difícil, depressão, e aí a noiva dele tinha largado ele, ele ficou muito mal, aí a moça voltou e eles estão super bem programando para casar e aí ela falou para mim, assim, do nada, do nada, Cristina, assim que a gente casar e a gente tiver filho, nosso filho vai chamar Francisco. Meu Deus do céu, e eu não falo, o Francisco fez muito pouco, eu falo mais aqui para o Zé Ricardo, para o Frederico, porque o Ricardo, meu filho, ele está quase 500 quilômetros longe de mim. Então, quando eu falo com ele, eu posso até ter mencionado o nome do Francisco. Aí, poxa, eu fiquei super emocionada, eu falei, poxa, então, isso veio a resposta, o Francisco vai estar sempre conosco, sabe? Lindo a gente, com os ensinamentos, com aquela busca da verdade, com aquele amor que ele... Poxa, a coisa mais linda foi a cerimônia de consagração, você viu, né, Cassio? Foi lindo, ele, ele olha, já com tumor cerebral, teve uma hora que ele pediu a moça que segurar a cabeça dele, e ele falou assim, eu desejo do fundo do meu coração fazer um casamento, que vocês sejam muito felizes, você viu que aquilo era uma coisa verdadeira, sabe? Verdadeira. Então, quando a minha nora falou, Cristina, o nosso filho vai chamar Francisco, ou, ainda bem que eu estava de óculos, desculpa, eu desabei de chorar, eu falei, olha a resposta aí, o Francisco, de certa forma, ele vai continuar presente entre a gente, e não é só Francisco, quem já perdeu mãe, pai, filha, filho, sabe disso, sabe disso, que é preciso você deixar ir, porque a pessoa está conosco, dentro do nosso coração, então, foi uma experiência muito forte, e que em momento algum, eles deram o nome ao filho, vão dar o nome ao filho de Francisco, por causa de mim, foi uma coisa assim, dos mestres, o Frederico e o Zé Ricardo, não acreditavam, o que é isso, eles vão matar a mãe da Seis de Alegria, a Cristina de Alegria, porque eu adoro o Francisco, olha só, gente, olha, isso foi na sexta-feira, que eu fui conversando com os mestres, no sábado, a minha anória me falou isso, olha que maravilha, então, é isso, essa experiência que eu queria passar para vocês, até que ponto nós não estamos apegados, sendo egoístas, de querer o Francisco naquela situação, Deus queira que ele não esteja sofrendo, Deus queira, porque, aí, será que o médico pode garantir isso? não sei, até que ponto a ciência, talvez o Rito, que a esposa dele é médica, possa até esclarecer isso para a gente, não sei se ele está no estado de coma, difícil de entender, mas é isso, gente, desculpa, e adelonga, namastê. Agradeço muito esse depoimento, tão bonito, tão verdadeiro, Cristina, daqui a pouco eu vou passar a palavra para a dona Maria de Lourdes, que tenho certeza que ela tenha alguma coisa que gostaria de colocar, agora, antes, eu só queria fazer uma observação, que eu acho que, que ainda tem relação com o que você estava dizendo, e com todo esse processo, essa dificuldade, e para eu melhorar um pouco do que eu disse também, porque, na época, houve sofrimento, houve ressentimento, mas, a partir daquele momento, Francisco se recolheu num trabalho solitário, que foi vivendo a essência do Chudadharma, e se afastando, inclusive, da ritualística externa, ele deixou, por muito tempo, de usar o manto, de fazer as práticas externas, e vivia não mais a religião, mas só a espiritualidade, que é igual o que diz mesmo na Bhagavad Gita, que é o diálogo entre dois, entre duas pessoas que não são religiosas, são dois príncipes, e aí o que acontece, ele teve uma experiência muito bonita, e que, por compaixão, ele deveria voltar para realizar todos aqueles rituais que, para ele, já não serviam mais, mas ele devia fazer isso por amor e compaixão, inclusive, aos inimigos dele, que queriam a excomunhão dele. Então, o fato dele usar um termo que não adata utilizar o manto, era para devolver a esses termos e a esses aparatos a dignidade que havia se perdido. e ele teve essa experiência enquanto ele passou três anos isolado, ele começou o trabalho bem no comecinho da grande síntese, mas ele se afastou da fazenda e viveu três anos com o Edinésio. Por isso que o Edinésio é uma pessoa tão especial, que é aquele menino que cresceu ali no povoado, uma pessoa bruta, uma pessoa muito brava, violenta, inclusive. Ele viveu três anos num lugarzinho próximo e lá ele teve uma experiência com São Francisco de Assis. E foi de São Francisco que ele ouviu esse pedido. Aliás, ele teve duas experiências, como ele gosta de comentar, uma outra experiência foi com Pietro Baldi. Então, que foi em função de Pietro Baldi que ele tinha dado o nome, já tinha tido experiência antes, de grande síntese, que é o principal livro de Pietro Baldi. Então, era até uma homenagem, porque o próprio Pietro Baldi estava se referindo a essa coisa que viria, que é a manifestação do Shudadharma nesse novo milênio, que é essa grande síntese de todos os saberes, de todas as religiões. Por isso que o Shudadharma não pode jamais ser entendido como uma instituição religiosa, porque ele é supra-religioso. a gente entender isso e saber direito quando eu realizo a ritualística, quando eu não preciso realizar, esse é um segredo que a gente vai descobrindo aos poucos. Mas eu queria dizer, só para mencionar isso, porque tem a ver com essa experiência que termina com essa experiência que foi proposta por Silvágero quando deu para ele essa circular, mas que na verdade o próprio Silvágero já tinha professado isso quando ele foi para o Ashaná Atman e ele viveu uma experiência, ele que deu o nome Atman, falou Atman porque aqui vai ser o coração da instituição no mundo. Esse é o coração da instituição. Silvágero disse isso e por isso deu o nome de Ashaná Atman. Aí falou, mas eu temo por você, você está preparado por todas as perseguições que você vai sofrer? Você está preparado para que todos os humanos, todos os homens, você não tenha aprovação de ninguém e ainda assim você se manter com a verdade? Eu não sei se você vai suportar e não sei, inclusive, sobre as vantagens que isso foi uma experiência que você teve de adequar um projeto de tanta luz no ambiente mais obscuro do estado de Sergipe, no coração de onde haviam as práticas de magia negra, quimbanda e tudo mais. Foi instalado ali o projeto. Você está preparado para lidar com essas forças aqui e com as outras forças que será que você vai aguentar? Mas ele disse se você aguentar aqui será o coração e a fonte de luz da instituição no mundo, não é no Brasil nem na América Latina, nas palavras de Silvágeno. Isso por volta de 1980, 81, não vou lembrar agora. o que não estava previsto é que venia pela caneta de Silvágeno essa coisa que o Francisco eu acho que não estava preparado assim de início, porque ele quase morreu. E a instituição toda sofreu muito, eu já falei, eu também sofri bastante, né? E demorei, inclusive, para entender o que eu estava fazendo ali, por que eu estava lá, né? Então, é isso que eu queria comentar, mas eu vi que Dona Lurdinha chegou no finzinho do filme, então eu não sei se ela pegou o contexto, mas se, de qualquer maneira, se a senhora quiser falar alguma palavrinha, Dona Lurdinha, a senhora fica à vontade. Está sem som. Está sem o som, Dona Lurdinha. O áudio. Ele apaga naturalmente. Eu iniciei com vocês, logo e peço até desculpas, logo em seguida, segunda-feira, meus filhos passam por aqui nesse horário. Então, eu tive que ficar lá um pouco e perdi, depois eu vou ver, vou ouvir a gravação, certamente foi feita. Então, eu, quando consegui, depois que eles saíram, que eu abri, é, o áudio ligava, desligava, então, eu perdi muito, muito, muito. Você falou e eu ouvi, assim, poucas coisas, muito de longe, até que, depois, ele estabilizou e eu consegui ouvir a partir do momento que você se referiu a esse trabalho grandioso dele, que ele foi, assim, uma pessoa de, nossa mãe, férrea, com a vontade férrea de enfrentar as dificuldades do lugar, as intempéries, né, das situações lá, de várias, de várias maneiras das pessoas conceiterem sua, sua maneira de estar com Deus. Então, ele enfrentou e conseguiu. E nós temos aí a presença espiritual de um grande santo, de uma pessoa puríssima, que, a Cristina falando, já é hora de todos deixarem fluir, porque, muitas vezes, o apego segura. mas eu acho que ele está acima disto, ele está sob uma proteção tão grandiosa, não só de São Francisco, da Mãe Divina, de Deus, que a hora dele será ímpar, será que ser a hora mesmo que do alto chamarem, que todos fiquem tranquilos, né, porque, ainda que ele esteja presente com o corpo físico, mas espiritualmente a força dele é muito grande, enquanto o alto permitir, ele vai estar e vai, certamente, confortar a todos que estão, assim, ligados intimamente em agradecimento por tudo que receberam, essa parte emocional, mas todos, todos, vão receber uma paz tão grande, tão infinita, de tanto agradecimento por todo esse trajeto de glória, de luz, de amor, de entrega no caminho dele. Então, o momento que nós todos estamos vivendo, que já é um momento de purificação, é um momento de intensificarmos nosso diálogo com Deus, que a gente possa também, ao invés de lamentar, de orar e pedir luz para a comunidade, porque luz já está plena, sem dúvida, assim, ainda que eu não tivesse a graça de conhecê-lo só agora, mas a gente sente por toda essa maravilha de doação, de amor, de entrega dele. Então, eu peço desculpas por não ter entrado no início e agradeço ter participado. nós que agradecemos, dona Lurdinha, um depoimento muito bonito para a gente, que traz tanta experiência, tanta maturidade e uma fala assim que eu acho que ajuda a gente a entender também como é que esse processo de fato está sendo conduzido a partir do alto. Achei muito interessante, muito rico. e o fato de entrar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, a vida é assim e a gente tem que se adaptar. Então, o importante é isso. Eu vou passar a palavra para a Cássia e a gente já pode ir pensando em encerrar, que já são um pouco mais de oito horas. Então, depois da Cássia, se alguém quiser falar uma última palavra, senão a gente já faz o encerramento. só queria agradecer também o depoimento. A Cristina tinha me falado dessa experiência, né, Cristina? Você falou que num momento propício você ia falar para a gente. E nas reuniões a gente tem observado que cada um está vivendo essa experiência de uma forma, mas que acho que para todos está sendo de um grande crescimento, porque veio junto com outras coisas que o mundo está passando. Veio tudo de uma vez, né? E a gente tem que superar e sentir a presença do Francisco, mesmo com ele desse jeito, eu acho que eu tenho sentido. Nos sonhos, às vezes nas ações do dia a dia que você lembra de como ele poderia fazer quando você tinha uma dificuldade em resolver alguma coisa. Então, às vezes a gente sofre, mas a gente não pode ter apego, né? Porque isso aí, o apego não vai ajudar em nada, principalmente em todo esse projeto que ele queria da Universidade do Coração e da Meditação na Ação que ele sempre falava. Então, eu acho que ele quer que a gente haja no mundo da melhor forma possível, ele estando aqui ou não, porque ele vai estar presente, né? A energia, a energia dele vai estar sempre entre nós. Então, eu sei que às vezes tem dias que são mais difíceis, mas, e não só por isso, por tudo que tem acontecido, porque tudo é uma coisa só, né? Quando a gente pensa no mundo, até falei daquela reunião da segunda-feira, da gente ver a nossa fauna, a flora sendo destruída, as pessoas, às vezes, dando a importância necessária para tudo que está acontecendo, a gente aproveitar essa pandemia para poder crescer um pouco e se desenvolver ainda mais, a gente vê as pessoas estão brincando ainda. E aí, eu lembro quando o Francisco falava, né? O que são eles de Jesus? Porque todos são crianças, que a gente o que faz? Estamos brincando e a vida não é para brincar. A gente tem que levar muito a sério. Então, cada vez que eu ouço esses áudios do Francisco, o vídeo, eu me lembro das reuniões que a gente participava e não vou ser, assim, não vou mentir, às vezes eu sinto falta disso, principalmente nessa fase, mas aí também não posso ser egoísta, tenho que pensar, eu já aprendi tanto, eu tenho que viver isso para poder melhorar como pessoa, melhorar tudo, né? A vida da gente, a vida do... Trabalhar pelo mundo, para ter um mundo melhor. É isso. eu acho que minha última palavra é que esse próprio grupo, essa própria reunião, enquanto eu estava ouvindo o vídeo de Francisco, era quase como se eu estivesse me aconselhando com ele se esse grupo está no caminho certo, se isso faz com que ele se faça presente, né? Se eu tenho a aprovação dele para seguir nessa dirigência, é quase como se eu visse as respostas de onde precisa mudar um pouquinho, aonde tem que procurar melhor como fazer, onde que acha que ele está aprovando completamente. Então, até para isso serve. Assim, é interessante. Ou seja, eu sinto ele próximo do trabalho por meio dessa reunião. eu acho que por mim e por hoje eu estou feliz com o nosso resultado e eu queria assim, convidar a dona Lurdinha se a senhora quisesse fazer o nosso encerramento de hoje, né? Que todo mundo sempre gosta tanto e eu também gosto muito. A senhora faz por nós. Boa, sim. Agradeço a confiança, a fraternidade. Eu tenho certeza que foi pelas luzes do Divino Espírito Santo, pelas luzes da nossa Divina Mãe, que esse momento se realizou nessa troca abençoada de experiências desse grande santo e mestre Francisco entre todos. E que essas luzes continuam a iluminar nosso caminho, como tão bem falou a Cátia, que nós precisamos crescer. Esse é um momento de purificação e de crescimento. E são aí os exemplos maravilhosos, estão cercados de amor, então só temos que agradecer e nos pôr à disposição de uma obra infinita de amor, de doação e de fazendo por onde de crescimento interior. Com muito amor, vibramos a paz em nossos corações e radiamos a paz a todos os seres sobre a terra, sobretudo aos que mais precisarem. Onshanti, 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 Deus em mim, saúda Deus em vocês. Namastê. 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 Gratidão. Muita gratidão a todos e até a próxima. Muito obrigado. Namastê. Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. 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 Obrigado.